Desafio do Fred! Estamos mais uma vez aqui na DR Arena por um motivo muito especial. Primeiro, porque vocês sempre pedem o nosso elenco lindo e maravilhoso. Vamos bater palma aqui pra esse elenco maravilhoso. Só pra você bater o palma, Danilo? Tá vendo, mano? Eu bati também. É isso, Chico, né? Não, eu bato assim, eu bato aqui sempre. E sabe quem reuniu essa galera aqui? O pessoal do Paulistão, né, meu querido Henrique Pedrotti, meu querido Chico Pedrotti, porque estamos aqui para falar do Paulistão, um dos campeonatos regionais mais disputados deste país. Vou dar a minha opinião. É o mais disputado deste país. É o melhor campeonato estadual do Brasil. Então manda um abraço pra todo mundo da Federação Paulista e quem tá junto com a gente aqui na BR Arena no Paulistão com o nosso querido elenco a Chevrolet. A Chevrolet pra falarmos do Onix Day que vai rolar no Lollapalooza, meus queridos. Então olha só, conta do Onix Day, velho. Você tem um Onix, imagina se tiver de Onix no Onix Day. O problema é que se beber não dirija, né? É isso, se beber não dirija, é isso. Então você vai e não bebe. Bom, eu vou explicar pra vocês o que é o Onix Day. Assim, o Lollapalooza acontece na sexta, no sábado e no domingo. O Onix Day é o esquentinha, o esquentaço, o esquentop, é o dia antes que vai acontecer na quinta-feira, entendeu? Então, o Onix está mais uma vez presente no Lollapalooza e terá atrações sensacionais que a gente vai revelar pra vocês aqui. Fechado? Fechadíssimo. Eu vou no Onix Day, então. Vai no Onix Day. Vou no Onix Day. E leva de carona. Seguinte, eu não vou poder chutar porque mais uma vez vou colecionando sonhos e lesões ao mesmo tempo. Quando que você se machucou agora? É um desafio que nem foi pro ar, de tanta vergonha. Eu falei, mano, chega de entrar vídeo de eu me machucando nesse canal, então eu não vou conseguir chutar, então os nossos queridos craques, cada um com a sua respectiva Ah, é bom, é bom. Vamos ver aquele tapa maravilhoso. Então, temos aqui os painéis do Lollapalooza, do Onix Day e da Chevrolet. Vocês da marca do pênalti, que aparentemente parece fácil, mas quando você chega num campo oficial fica um pouco... Difícil. É, exato. Temos os três painéis, as três placas, uma do Lollapalooza, uma da Chevrolet e uma do Onix Day. Então é o seguinte, temos três fileiras também. Vocês vão ter que colecionar através daquele tapa... Diferente. Isso. Através daquele tapa vocês vão ter que colecionar um de cada. Na fileira aqui de baixo, rasteirinha, vale 10. Fileira do meio, vale 20. Fileira de cima, vale 30. Porém, só um vai conseguir coletar os três primeiros. Entendi. Então, vai ter o dobro de pontos ali. Então, quem fizer a maior pontuação vai ficar com 60 e os outros com 30 ou talvez até 10 ali, ou talvez até 20. Fechado? Não precisa começar pelos de baixo, se quiser começar pelos de cima, do meio. Enfim, quiser ir na sorte, Deus vos abençoe. Fechou, mano. Fechado? Três chutes cada um. Três chutes cada um por rodada. Tá bom. Fechado. É pra fazer? Então, vambora. Então, vai lá, Danilo. Começa com aquele tapa diferente, moleque. Então, amigão. Lá vai, Danilo. Vou emitir Evrolis. Evrolis. Antes do Chico chutar, eu queria esplanar um negócio. Diga, moleque. Auge da festa de aniversário dele. Lá pelas... E vou mostrar aqui. Cinco da mulher. Lá pelas tantas. Virei e falei, e aí, Chico, você tá feliz? Aí ele me respondeu, o luva de pedreiro só não é o melhor porque o chikungunya existe. E o tapa é f******. E o tapa é melhor que o do luva. Ele não falou se tava feliz ou não. Eu tinha acabado de ver o vídeo do luva de pedreiro no celular. Inclusive, vamos de Onyx Day ali na gaveta. Onyx Day. Pô, ali é luva de pedreiro, mano. Então, o Danilo tem 10 de Chevrolet. Nosso querido Chico tem 20 do Lola. Então, eu vou ter 30 de Onyx Day. Eita, ele pediu, hein. Pela passada, deu pra ver? Que tem probleminha. Olha o tapa do birinho. Meu Deus! Meu Deus! Eu tentei buscar o Onyx Day. Ele buscou, mas não foi, hein. Vai lá, Danilo. Pior que o Danilo chuta bem. Perninha de frango. Carlinha de pereré. Carlinha de pereré. Que isso? Moleque, moleque, vamos. Pega lá. Receba! A melhor do mundo, rapaz. Posso revelar? Pode revelar, Danilo. Atração do Onyx Day, amigão. Machine Gun Kelly, moleque! Cê é louco, mano. Já vejo o Danilover no show do Machine Gun Kelly. Que maravilhoso, mano. Que louco lá, mano. Então, é isso. Já revelamos a primeira atração do Lollapalooza que vai rolar no Onyx Day, beleza? Então, vambora então, mano. Danilão 40 pontos, hein, velho? Cê é louco, moleque. Danilão 40, né? O nome dele. Danilo 40, o cupom de desconto dele no Lollapalooza. É o nome dele, pô. Então, Chikungunya, cê tá com um vintão, né? Vai encostar no Danilo. Não adianta mais a fileira do meio. Se você acertar alguma ali, não vale nada. Eu vou tentar o Onyx Day ali em cima. Vou tentar. Então brilha. Caralho. Nossa, mano. Mas foi o Roberto. Não, ele foi bonito. Foi um pouco o Roberto, eu achei. Não, foi bonito, velho. Foi bonito. Foi um pouco o Roberto. Pra quem tá com o dedo f***o de uma baga dessa nessa hora, tem que ser muito imbecil. Peguei no peito do pé, agora. A fileira de baixo é 10, a do meio é 20, a do cima é 30. Ah, não, 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 não. Tá com 16 minutos e 33 de vídeo aqui já. É que eu queria saber se era o Onyx Day ou o Chevrolet ou o Lollapalooza, entendeu? Beleza. Tô aqui com o cheque de um milhão de reais. Revela pra nós, Biruliru. Tô curioso, hein? Tô curioso. Mano, você podia tocar no Lolla um dia, né? Fica aí. Ativação, né? É, por favor, me chamem, velho. Eu faria muito fácil um showzinho no Lolla. Eu sou músico também. Imagina, Bira da Tchurma. Bira e sua Tchurma. Puta banda aí que eu vou mudar. Depois de Adriane e a rapaziada. Bira e sua Tchurma. Legal, hein? Essa atração do Onyx Day, hein, família? Quem que é? Pabllo? Pabllo! Pabllo Vittar! Pabllo Vittar! É isso, mano. Pabllo Vittar estará no Onyx Day, beleza? Então, 30 pontos para o Bira. É isso. 20 pontos para o Chico. 40 pontos para o Danilo. O Danilão que só precisa pegar agora uma... Um Lolinha. Um Lolinha. Vai me desculpar, mas agora é só pegar o Lolinha de baixo, velho. É, né? Só um Lolinha. Agora tem uma questão estratégica também. Tem uma questão estratégica. Quer dizer, porque agora ele só tem uma única opção, que é o Lolla ali e ele tem que acertar. Toda a nossa solidariedade. Nossa! Eu não tinha entendido. Arrotei dentro do apito, mano. Teu chute foi tão bom que o Fred arrotou dentro do apito. É isso. Eu vou, então, na segurança. Vou tentar ir. Volta o do Chico? Eu vou tentar ir no Onyx Day embaixo, hein? Só falta esse? Ah, não. Ele errou um. Olha o tapa do Chico, Morgoni. Eita! Isso que eu falei. Vou na segurança. Meteu o Zapata em 9 em 9. Bom, o Birinha pegou o Onyx Day lá em cima. O do meio você pegou, Bira? Não, peguei nada. Só o Onyx Day lá em cima. Só o Onyx Day lá em cima, né? Só o Onyx Day lá em cima. Pegar um na fileira do meio e na fileira de baixo. Então ele ainda tem que pegar um Lola. Hum, pode dar tretinha, hein, mano? É... É, Brasil. Vocês já sacaram o que eu vou querer fazer. O meu Lola? Então, se ele pegar o seu Lola... Mas ele não vai ser burrinho. Ele pode deixar fora. E ele vai na segurança, entendeu? Então vamos lá. Vamos ver. Pegou mais um Chevrolet. Não, não é. Pegou Onyx Day, agora eu peguei Chevrolet. Pelas minhas contas, o Bira foi burro. 40. Mano, mas tudo bem, mas... É que eu peguei um Chevrolet. Não era o que eu queria. Mas é que Chevrolet tem muito mais coisa pra fazer. Então eu queria pegar o Lola, mas não deu certo. O Danilão pode acabar com o game se acertar no Lola do meio. Não, Danilo. Não vai acertar. Toda a nossa solidariedade. Que que é isso, Dani Lovers? Vamos! Então, vitória de Dani Lovers. O Birinha fez 40. Nosso querido Chikungunya fez 20. E o Danilo com 60 pontos. E tem a vantagem de começar a próxima rodada. Fechou. Vamos lá, mano. Segunda rodada. A gente vai aqui da área, hein? Aqui é pra quem tem o tapa. É pra quem tem fé no pé, como diriam grandes narradores. Aí, na verdade, fez fé, né? Fechapada. Fechapada. Fé no pé. Então a gente tá aqui. Como é mais difícil, né? A pontuação dobra. Agora, então, o que era 10 vai valer? 20. O que era 20 vai valer? 40. E o que era 30 vai valer? 60. É isso, mano. Você quer anotar, mano? Por quê? Eu respondi certo, cara. Eu sei, mas no meio... Ali vale... Não, não. Não, não. Mas é porque eu fiquei em dúvida se era as três fileiras ou se era tipo... Lulapalooza vale 10. Chevrolet vale 20. Onyx Day vale 30. Mas aí eu percebi que não. É só... Cara, a única pessoa que também pensou isso... Comenta aí. Fala, Bira, eu sou a única pessoa que também pensou igual você. Ai, que tá subindo. E aí todo o resto, fala, gente, todo mundo entendeu. Vai ter bastante like esse comentário aí, hein, mano. Então vamos lá, mano. Então, Danilão, você começa. Começa. Nossa, mano. Que isso, que coisa horrível. Mano, tá vendo? Por isso que às vezes eu peço apito nos desafios. O apito não dá empolgada, mano? P*** assim dá. Entendeu? É esse, mano. Esse chute foi fruto do apito, velho. Aqui, ó. Do Bira, eu vou fazer mais tipo... Autorizei e ele vai ser mais dosado, ó. Tá valendo. Bolaça, Biraão. Mano, você pode contar o que você quis fazer? Mano, melhor não. O seu pé virou de um jeito tão imbecil. É, não. Foi ruim. Eu achei que era... Eu tentei ali em cima. É isso. Foi na segura. Foi na segura ali. Garantiu um Chevrolet e 20 pontos. Ticunguã. Obrigado. O Danilo. Se tem alguém que trouxe um tapa hoje... Foi o Danilão. Foi o Danilão, mano. Mais 40 pontos para o nosso Danilaço. Vai lá, Birolíro. Golaço, mano. Caramba. Ó, ó. Maior. Embeseu. O logo da Chevrolet falou... Por mim deu. Vai. Vai, Chicão. Nossa, ele foi com sede, hein? Field goal. Field goal. Vale. Lollapalooz. Lollapalooz, gente. O que o Danilo tá amassando os caras... Não é pouco, não. A bola que a nossa bandeira deu. Bora. Olha o Danilo. Vai ficar muito pouco. Nossa, mas você buscou, hein, mano. Tô buscando ali, velho. Mas não foi pouco, não, velho. Pô, preciso acertar, né? Vira. Acerta. Por favor, né? Sua cota de... De cagada? Já, mano. Já estourou pra cota de dados. Já foi, né? Já foi, mesmo. Onyx Day agora. Vai ter um ensaio da... Da fanfarra aí, hein, Picholeto? O cara tá afinando os repiques ali, hein? Um, garoto. Que isso? Mais um, hein? Onyx Day, velho. Fala aí, biraça. Fala, o que você trouxe pra nós, mano? Eu trouxe pra vocês uma atração repetida. É isso. Imagina, imagina. É, que eles param pra tomar uma água e voltam depois. Exato. O Onyx Day não para. Olha lá ele. El tanque. Ah, vai tomar no c... Mas pra que vocês estão dando essa porrada, mano? Eu também não sei. Daqui, velho. Tapinha só, tapinha. Que isso, mano? Tapinha, chapada, velho. Sem goleiro, sem nada. Não, pera aí. O Danilo bateu três já. Acertou duas plaques e uma pra fora. Acabou. Mas não é assim, mano. C...pira. Tem que acertar três, velho. Não é possível, velho. Você vai começar a perder ponto. Não, mano. É isso. Por burrice, você vai começar a perder ponto. Desculpe do c...pira, mano. Ô, Pedro. Precisa de placa. Vamos, vamos. Sem pensar muito. É isso. Põe no lolinha. Nossa, eu preciso de um lolinha também. Precisa de um lolinha, hein? Porque estão lá no Zango. Lolinha? Esse aqui, amigo? Do lolão? Ah, meu. Porra. Ah, lolinha. Pensou, hein? Pensei. Ah, pera aí. Já foi. Ah, não, não, não. Perdeu dez. Pode tirar dez. Já, calma. Não, não, não. Vai se f***. Calma aí, pô. Ah, não. Tá tirando, velho. Ô, mas é muito cagado também, mano. Caralho, mano. Ah, muito idiota. Cara, é impressionante, velho. Mano, olha o tanto de cagada que você conseguiu fazer uma rodada. Nessa rodada foi terrível, velho. Mano, que isso, velho. Você tem pra fora, você tem um que já tinha acertado e bati numa travinha. Olha lá, o Chico, o mulher fez a mesma fita. É que fez a curva. Tons dramáticos. Vai cicliando um clima terrível. Agora eu sou f*** os caras, então, é isso? O Danilo tinha que colecionar um Onix Day. Você pegou um embaixo, um no meio. Porém, não temos mais Onix Day em cima. Então, por isso que tem a questão estratégica da coisa. Porém, nosso querido Bira precisa de quantos? Conta pra nós. Eu preciso de um Chevrolet, um Lollapalooza. Preciso de um Chevrolet, um Lollapalooza. Em quais fileiras? Do meio e de baixo. Do meio e de baixo. Então, o Danilão pode acabar com os sonhos do nosso querido Biro Lira. Não precisa, né? Mas também pode acabar com os sonhos do nosso querido tipo um. Exatamente. Que não sonha muito tempo. É isso. Eu preciso de uma maionese à parte. Não, vai, fala sério. Mano, eu só acertei o Chevrolet embaixo. Ele precisa de um Onix Day embaixo. Deixa eu buscar o ângulo ali, ó. E o Lollapalooza. Só vou meter um luva de pedreiro. Tá bom, vai. É, então, tem um Onix Day ali também que o Chico precisa pegar no meio. Que é aquele do meio ali, né? Isso. Ele pegou no meio o Chevrolet. Você já me atrapalha muito na minha vida. Ele precisa pegar debaixo. Autoriza, por favor. Mas só que se lá em cima tem dois Lollas e não tem nenhum Onix Day, ele precisa pegar um Onix Day, mano. Vai. Ai, 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 ai. Derrubou um Chevrolet. Mano, ele acertou o Chevrolet de cima, caiu do lado e caiu o Onix. Ele derrubou o Chevrolet do meio, né? É. Ou seja... Total dinheiro. Não, não. Mudou nada. Se o editor quiser tirar esse chute... Não, deixa eu brincar. Bira, ó. Se você acertar ali embaixo, é 20, tá, Bira? Não, vou na segurança. O ****. O ****, quando não cai, não vale. Não, peraí. Tá preso demais. Não, valeu, Bira. Valeu, valeu. Derruba aí. Sua capacidade. De fazer **** na mesma rodada. Nessa rodada, olha, mano. Essa rodada, eu acho que ela tinha que valer um Reels. Ó, mas agora eu só preciso de um Lollapaloozer. Na de cima. Na de cima. É isso. Eu vou tentar o Lolla de pedreiro ali. O Lolla de pedreiro. Ah, vai tomar no ****. Não fala assim. Vai, Danilão. Eu tô tendo que mirar ali na câmera agora pra fazer... Você pode acabar com o sonho de alguém agora, Danilão. Se você derrubar o Onyx D embaixo, o Chico vai ficando em choques. Não, o de baixo não. Do meio ali, né? Do meio ali, né? Ele tá colocando uma saqueira mesmo, mano. Olha o Danilo fazendo nada. Os chutes mais inúteis do desafio. Fábrica. Pelo menos eu tô derrubando as placas, né? Alguém tem que tirar esse placar aí, esse painel, senão... Descobri uma coisa, sabia? Que quando o jogador tá confiante na batida de pênalti, ele sempre bate aberto. É? Só bate. Olha a cagada que ele tá fazendo. Não. Ai! Chevrolet já tem, né, Birinha? Já, mano. Era o Lolita que eu precisava. Então vai se criando um clima terrível de vocês com vocês mesmos. Eu vou tentar o Lola de pedreiro. Lola de pedreiro. Lá vai, o Lola de pedreiro. Panolic Day! Isso, mano. Você sonhou. Você mirou a Lua e acertou as estrelas. Pelo amor, vocês juram? Conta pra nós, meu querido Chicão. Quem vai estar no Onix Day? Mano, Kellani, mano. Que é isso? Que é isso, bicho? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso, bicho? Que é isso? No Onix Day também. Muito obrigado, Chicão. Boa, tamo junto. Lá vai Arthur Aguiar. Olha lá o Arthur Aguiar. Ela é o fiel. Lá vai. Ela é o fiel. Arthur Aguiar, seu Onix. Danilo tentou destruir um sonho, hein? Viruliro, se você acertar o Lola, você, mano, vai disparar na liderança. Vai ser coberto de soco. E vai acabar essa rodada e... Vai ser coberto de soco. Coberto de soco é sacanante. Olha lá, a máquina de soco dela. Nossa senhora, velho. Eu não posso acabar a rodada? Óbvio que não. Fiquei no começo, Bira. Mano, e não foi pouco, velho. Foi muito no Onix. Muito no Onix. Você chegou. Fez tanta merda que chegou agora neste momento. Então a pontuação atualizada é a seguinte. Conta pra nós, Clarotas. O Bira não acertou nenhum do meio. Ué. É, você tudo dois em cima. Não vale. Ah, mano. A regra do jogo é, você tem que acertar. Um que você quiser embaixo, o que você acertar embaixo. Pelo menos foi um golaço. Foi um golaço. Foi um golaço. Mas acabou a rodada. Não, mano. Não é possível, velho. Que isso, mano? Não, eu acho que assim, pelo critério, pode passar seus pontos pra mim. Porque você botou todo mundo em xeque. Mano, que isso? Tá, comemorei a tua aça. Quantos pontos o Bira perdeu? Trintinho, né? Trinta pontos, né? Eu perdi trinta pontos? Mano, por... Você iludir brioso, mano. Tava na tela. O pessoal consegue ver. Não, tenta enganar. Não, tenta enganar. Finalizou, rapaz. Iludiu a gente, cara. Pelo amor de Deus, velho. O único que deu o tapa no meu. Pelo amor de Deus, mano. É isso, olha lá. O Danilo tá aqui só dando chute inútil até agora. É. Vai fazer um papelão desse. Vai. Nossa, vou ter que eu ganhar de novo. Vai, Danilo. Falta você acertar qual, Danilo? Então foi procurar o meu. Eu vou só eliminar vocês agora. Só eu, né? Mas você só eliminou o Chevrolet ali até agora. Acertou cinco Chevrolet com vale de nada. Você tem que acertar o que, Danilo? Não, eu já perdi. Perdi não. Eu acertei dois, mas eu não consigo ganhar a rodada. Fiz meus pontos, mas não consigo ganhar a rodada. Bira, então você tem que acertar o Lola do meio. É isso. Não vou acertar nunca, mano. Não vou, mano. Não vou acertar nunca. Eu tô confiante. Jogador confiante. Aproveita que você perdeu 30 e acerto. Onix Day. Onix Day. Mostra lá pra gente qual a atração. Pelo menos tem surpresa legal. Novidade? Novidade? Esse eu sou fã, velho. Conta pra nós. Doja Cat. Doja Cat. Ah, moleque. É, moleque. Doja Cat. Sensacional, meu querido biraça. Sou fã, sou fã. Tá vendo? A primeira coisa boa que você fez nessa rodada, mano. Nossa, mano. Eu quero ir no Onix Day, velho. Chico. Ui. Só o ângulo. Um de baixo, um do meio? Sim. Então tá. Falta o ângulo. Vai o Chico. Glória eterna. O El Tanque. Nossa, mano. Ele tá jogando. Mas você tá virado. É, velho. Tá querendo balançar. Nossa. Brincadeira. Brincadeira, hein, mano. O Chico tá indo bem isso aqui. Não tá pegando a direção. Eu não estou falando. Perdoa. Não adianta alguma coisa. Que cara é um m****. Que c**** de c**** de Danilo? De que nem é adiantar? De que nem é adiantar o d*****? O que aconteceu aí? Não ia adiantar o d*****? Vitória de birulaço. P*****. Você vê como o universo é injusto, né? O cara fez o total de todas as m****s possíveis e tá na frente com 130 pontos, Danilo com 120, nosso querido Ticungô é tazinho, viu? Com 80. Tá com 80, viu? A gente vai pegar um ônibus e passa a sensação do seu c****, seu castigo, viu? Não sei se eu vou passar mesmo, então se eu fosse você, acertava. Agora vamos para a última e derradeira rodada, que também vai ser daqui do Tapa Distante, o Tapa. Diferente. Isso, mano. Então vai ser o seguinte, essa última rodada vocês têm três bolas, cada um. Em cima vale 100, no meio vale 50, embaixo vale 20. Mesmo critério, não pode repetir as fileiras e nem repetir as atrações. Tá bem. Fechou? Fechadíssimo. É isso. Então vamos embora. Nossa alegria. Última rodada e assim, já que o Danilo vai ser prejudicado com a estrutura que ele mesmo montou, caiu, caiu, amigão. Caiu, caiu, amigão. Caiu, caiu, entendeu? Acertou um, mas só vale o ponto que tá ali, obviamente, que você vai acertar a bola. Mas caiu aí a oportunidade que o amigão deixa de ser amigão. É isso, amigão. Pega nós, amiga. Olha como o Bira arrumou a bola dele. Não, é igual o **** dele. Vai, Bira. Que isso, velho. Calma, mano. O ****, mano. Não é ****, velho. Chato? Chega aí. Toma. Você tá até os teus funcionários. Revelou o Danilo, mano. Fez 50 pontos no Chevrolet. Outro Chevrolet. Outro Chevrolet não vale. Opa, tá aí um Onix. Eliminou um Onix Day. Nada. Bira fez 50 pontos. Você sabe o quanto você tem que encostar isso. Tá com 120, tá com 180. 180. 180. Então vai, Danilo. Vai errar todas, mano. Tá com pressa. Olá, Dan. Olá, Dan. Tá certinho, Dan. Certinho, Dan. Certinho, Dan, Dan. Na bica agora, velho. Dá. Vai de você, amigão. Sensacional. Mas toma cuidado. Que é isso, mano. Cuidado. Pessoal tá bem aí atrás? Dá uma assistência ali. Chico, você tá ligado? Você pode ganhar essa bagaça, né, mano? Porque, ó, 100, 50 e 20 pontos, mano. Sim. Dá pra encostar. Se você acertar o de 100, você empata, entendeu? Então é isso. Olha o El Tanque. Dá pra... Tio da ****. Que pariu? Ele é da ****. É um filho da ****. Mas não valeu o Lola, né? O Lola não valeu. Não valeu porque é da mesma filha. Se ele pontuar, acabou. Ele só precisa pontuar. Mas não. Se ele pegar o Onyx D, ele não pode também. É verdade. Vai no Chevrolet lá embaixo. Ai, não. Ai, 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 ai. Tons da Dramático. Tons da Dramático. Tons da Dramático. Tons da Dramático. O Bravo tem nove. O Tanque da Batida. É agora ou nunca. É agora ou nunca. Ele tem que... Meu Deus do céu, velho. Mano, e ele mirou nos dois daqui. Tô parecendo uma bengala, velho. Mano, eu tô até igual. Empatou, Daniel. Um chute pra cá. O último chute pra cá. Não, o Bira e o... Eu tô em último. É em último, mano. Você ainda vai pagar castigo ainda, velho. É, você já perdeu, irmão. Então é o Onyx D, Danilo. Boa, Birinha! Você é louco, moleque. Mano, ele foi top. Você tem que acertar alguma do meiaço. Opa, deu ruim, hein? Deu ruim, deu ruim. Não valeu o meu. Não valeu o meu. O quê? Não, não, não. Porque eu derrubei do meio, não de cima. E você derrubou de onde? Do meio de novo. Então agora, se eu acertar o Chevrolet, acabou. É, então, ó. Chevrolet, Holopolusa, acabou. Nosso querido Biruliro acertou do meio. Já tinha acertado do meio. Então não valeu, meu querido Biruliro. Então, chicão. Chevrolet, pelo meu Onyx envelopado, laranja, sofredor, que tá comigo há cinco anos. Por ele. Vamo pro Onyx Day e sair pro abraço. Vamo ali, ó. Vamo. 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 Do lixo ao luxo. É o Onyx sempre comigo. Muito obrigado. Uma das maiores viradas do futebol brasileiro. Chikungunya. Palmas para Chikungunya. Uma das maiores viradas do futebol brasileiro, mano. Parabéns. Obrigado, Fred. Parabéns demais. Agora, vamo pro castiguinho dos dois. Bom, chegamos aqui ao momento do nosso castiguinho, né, Chico? Assim, normalmente o castigo só paga o último. Mas como a sua virada foi... Histórica. Histórica. Como o brasileiro realmente, de todos os tapas que a gente traz aqui, o que ele mais confia é no teu? É no gogó? Sim. É no gogó que você tem nesse tornozelo aí que dá o tapa e é decisivo? Sim. Então, mano, os dois vão pagar o castigo e vai ser em cima do Onyx Day, né? Em cima do Lollapalooza. Nosso querido Bira diz que é fã de Doja Cat. E Doja Cat, já vi que tem uma dancinha ali nos rails, no TikToks, né? E, obviamente, Doja Cat estará no Lollapalooza. E o Onyx tá mais uma vez no Lollapalooza, então tamo junto. Aí Chevrolet e Onyx. E aí, meus queridos? O que vai acontecer? Você vai cantar uma musiquinha na Doja Cat. É hora do show, né, amigão? E o Danilão vai fazer a dancinha e ambos postarão nos seus respectivos Instagrams. Ah, não, Fred. Eu achei que era só pro vídeo. Aí, meu amigão. Puta, mano. Então vou pegar a letra, né? Pô, você não é fã? Realmente, o brasileiro está preocupado. Então você mentiu que era fã do Ja Cat. Mentiu, que era fã. Não, mano, eu sou fã, mas eu não decoro música em inglês ainda. Day, night, morning, keep me in the moment. Que vergonha que tá dando. Day, night, man, I know it. Why don't you say so? Didn't even know chase no punches left to roll with. Day, night or morning. Why don't you say so? Why don't you say so? Coraçãozinho. Why won't you say so? Why won't you say so? Eu acho que foi um castigo pra Doja Cat, que tá chateadaça. Doja Cat. Doja Cat. Doja Cat. Doja Cat. Doja Cat. De mim também. Então galera, esse foi o desafio do Fred. Queria agradecer demais o Paulistão. Lembrando que tá rolando o Paulistão no YouTube ao vivo e de graça, né meu querido Chikungunya? Exatamente. Sempre um jogo ao vivo e exclusivo por rodada. E essa semana agora já começa a fase final. Então cola aí com a gente pra assistir o seu time. Fechou? É isso. Tamo junto, taço. Ele é o arroba Chico Pedrotti. É a primeira vez que eu falo aqui. Você viu só? Desafio. Arroba Danila Tissuto. Arroba Tocopo Bidasso. Arroba Fred. Sigam o Paulistão nas redes sociais também. E é isso. Tamo junto. Até a próxima. Até a próxima. Onyx Day.